Música Senhoras e senhores tricolinos do Brasil, estou aqui ao lado, doutor Carlos Miguel Aydar, candidato da situação do São Paulo à sucessão do Juvenal Juventus, eleição do São Paulo, é só no ano que vem, mas como toda eleição do clube, ela começa muito, muito antes. Primeiro, obrigada pela entrevista, como é que está a candidatura? É um prazer, Marília, estar com você, eu que agradeço essa oportunidade, a candidatura vai muito bem, muito bem, obrigado, como costuma se dizer, uma adesão fantástica de associados, de conselheiros vitalícios e de conselheiros eleitos, uma receptividade muito boa na imprensa, espaços como esse que você está nos dando agora, nesse momento, e outros colegas seus também nos deram e nos darão, um lançamento maravilhoso, fantástico, repleto de gente, aquilo foi um momento realmente gratificante para quem não estava pensando em ser candidato e de repente foi chamado para ser, de forma que eu estou muito bem, estou muito feliz, estou seguro da vitória, embora a segurança da vitória deva ser algo que a gente tenha que tomar um certo cuidado, porque você pode se acomodar em um determinado momento, que não é o que a gente está imaginando. Como candidato à situação, normalmente você durante a candidatura, candidatura, desculpa, vai exaltar o que teve de bom na gestão Juvenal Juvencio. Eu vou te perguntar o contrário, o que você vai fazer de diferente? Marília, o que eu imagino necessário fazer é profissionalizar a gestão de São Paulo. Eu já estabeleci contatos com a Fundação Getúlio Vargas para fazer um diagnóstico e um modelo de gestão e já estabeleci um contato com o Instituto Acre para fazer a implementação daquele modelo que nós aprovamos junto com a GV. A ideia é realmente ter uma gestão muito profissional, abaixo de cada diretor, que serão obviamente conselheiros, abaixo de cada vice-presidente, nós temos gerentes recrutados no mercado de trabalho da melhor qualidade. Vamos buscar os melhores profissionais possíveis de serem até, entre aspas, trazidos, captados de outras empresas, independentemente de futebol ou não, porque eles quererão, ou deverão, melhor dizendo, fazer aquilo que de melhor eles podem fazer. Então, você está falando de inovações. E uma das críticas que se faz nesse final de mandato, desse segundo mandato do Juvenal, é justamente de coisas retrógradas. E você falou de conselheiros, que serão os diretores. Você pretende renovar? Porque, sem juízo de valor, há muita crítica ao Jesus Lopes, há críticas ao Eco, há críticas a conselheiros que há muito tempo mexem as pedrinhas, mas são sempre os mesmos. Você pretende renovar? Claro, sem dúvida. Não só pretendo, como renovarei. Mas isso tem uma explicação. Eu já exerci a presidência de São Paulo, já fui presidente da OAB. Eu tenho uma experiência de gestão bastante grande. Esse escritório que você faz a gentileza de visitar e entrevistar aqui é bastante grande. Tem quase 300 pessoas trabalhando, foi o nosso que organizamos. O que acontece é o seguinte, o exercício do poder por longo período desgasta. É inevitável. Acaba desgastando. Desgasta porque você é alvo de crítica todo dia, desgasta porque você é obrigado a chamar atenção todo dia, desgasta porque você não atinge metas todos os dias, desgasta porque você se acomoda, desgasta porque a oposição cresce em críticas, desgasta porque você perde a paciência. E se você me dá licença, no caso do São Paulo, salta aos olhos, porque durante muitos anos o modelo São Paulino foi alvo de inveja justamente pela alternância do poder, que é saudável. E aí você vê sempre as mesmas pessoas. E aí você começa a remeter, e não tem aqui nenhuma... De novo, não estou comparando, eu só estou dizendo coisas que você volta a dizer. O Corinthians que ficou 10 anos com a mesma pessoa. O Palmeiras que ficou 12 anos com a mesma pessoa. E aí você vai agora e fala, o São Paulo está há muito tempo com as mesmas pessoas. E é por isso que a gente vai renovar. Por isso que nós vamos substituir. E vamos substituir conscientemente. Não é substituir por substituir. Porque, obviamente, tem muita gente na atual diretoria, muito pouca, que poderá continuar. Se quiser, nós vamos conversar no momento oportuno. É muito cedo, Marília, porque a eleição será só em abril. Então, até lá, como se diz, muita água vai passar embaixo dessa ponte eleitoral. Mas, de qualquer maneira, a ideia é fazer uma renovação bastante grande, bem substantiva. Eu me lembro de ter falado isso com os candidatos a presidente do Palmeiras, quando da eleição do Palmeiras. E agora vai se repetindo a do São Paulo, que é a data não ser boa para o calendário do futebol, uma eleição no meio do calendário do futebol. Aproveito para fazer duas perguntas. Existe alguma intenção em mudar essa data de eleição para não cortar o calendário? E se vocês são a favor da mudança do calendário do futebol brasileiro que está sendo proposta? Essa aqui eu vou responder em segundo lugar, porque essa realmente é muito importante para o futuro do futebol brasileiro. O problema da data da eleição, qualquer que seja a data, sempre vai haver opiniões favoráveis e opiniões contrárias. Se você fizer uma eleição no final do exercício, você pega um período de recesso, onde os atletas vão estar em férias, contratos terminados, você está chegando para gerir e você não sabe nem quem você vai ter na equipe ou deve ter, ou deve manter, ou deve contratar. Ou seja, você pega um elenco, a sua grande maioria terminando os contratos de trabalho, sem saber, sem estar estruturado o seu diretor de futebol, o seu vice de futebol, o seu treinador, sem nada. Então é absolutamente inadequado fazer isso no final do ano. Fazer no meio do ano vem a crítica também. Ah, mas isso é ruim porque você já pega um campeonato em andamento. Mas você pega um campeonato em andamento que acabou de terminar um regional, está começando um nacional. Começando um nacional, você tem o tempo todo para adequar durante o nacional. E aqueles jogadores que estarão começando o campeonato brasileiro já vieram jogando o regional no começo do ano. Se a gente mantivesse calendário. Pois é, eu estou raciocinando na primeira resposta, na sua primeira pergunta, com o calendário atual. Agora vamos à sua segunda pergunta. O que fazer com o calendário? Tem que mudar. Não dá para ficar como está. Eu sou absolutamente favorável a esse movimento dos atletas, chamado Bom Senso Futebol Clube. Eu entendo que a proposta deles é muito boa, aquilo que quem cuida de seleção é a CBF, mas quem cuida de clubes são os clubes. Deveria ter essa dicotomia, essa separação. Mais do que isso, eu entendo que uma das grandes propostas que se faz hoje é aquela de que os pequenos clubes precisam jogar mais partidas e os grandes clubes precisam jogar menos partidas. Não tenho a menor dúvida disso. Você mantém os pequenos em atividade um período maior de tempo e você tem os maiores em atividade naquilo que é mais importante no cenário nacional e internacional. Isso implica mudança de calendário. Reduzir a participação dos grandes clubes nos campeonatos regionais, fazer com que os campeonatos regionais comecem com o maior número de clubes que se classifiquem para uma segunda etapa do regional, quando entram só os grandes. E você tem uma condição muito interessante o ano que vem. Há quem diga que é um ano atípico porque tem Copa do Mundo. Não tem nada de atípico. Copa do Mundo se repete a cada quatro anos. A única diferença é que nós sediaremos a Copa do Mundo. Então, o nosso intervalo de paralisação do futebol vai ser um pouco maior do que dos outros países que virão jogar aqui. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa mudança, essa tentativa de mudança precisa acontecer. E aí entra uma outra coisa que eu quero fazer no São Paulo. Quero fazer com que o São Paulo volte a comandar o cenário do futebol brasileiro como clube, enquanto clube. Não quero que o São Paulo assuma a presidência da CBF, não. Eu quero que o São Paulo funde a Liga Profissional de Futebol. Essa é a menina dos olhos da sua candidatura? Não, a menina dos olhos é a gestão profissional. E a gestão profissional passa por isso. Isso é uma das partes da gestão profissional, é você ter um futebol profissional rentável. Não, do jeito que está. Agora eu vou perguntar o que a professora quer saber. Qual é o técnico dos sonhos do presidente Aydar? É o Muricy? O técnico dos sonhos do São Paulo é o técnico possível. Não, o técnico dos sonhos é o dos sonhos. Hoje é o Muricy, não tenha dúvida. Eu vou contar um segredo para você, que não é tão segredo, porque alguns colegas seus já sabem, e algumas pessoas convivem comigo de perto também. Eu virei candidato à presidência de São Paulo, sem ter postulado, um grupo gigante de pessoas me pediu para ser, e eu faço parte de um grupo político, aceitei e virei candidato. E estava vendo aquele cenário que a gente conhecia. Conheci o Paulo Tuori, quando ele foi campeão mundial lá no Japão, eu estava lá acompanhando, mas eu entendia que naquele momento nós precisávamos de um treinador que fizesse um pouco de... Fizesse com uma pilha 220, fazer o que se chama tratamento de choque, com um ressuscitador. Sabe aquela coisa que... Distribilador. Distribilador. Tinha alguém para fazer aquele... E o Paulo é muito catedrático. Diplomático. Grande diplomata, bem-falante, extremamente bem-articulado. E eu vi que aquilo não ia sair do lugar. Pensa aí a mão no meu telefone aqui, liguei para o tal de Muricy. Falei, Muricy, olha, eu sou candidato ao presidente de São Paulo, e eu vou assumir em abril, porque eu acredito que eu vou ganhar a eleição. Você está desempregado, deve estar cheio de gente atrás de você, continua desempregado até em abril. Em abril, quando eu te empregava, eu te pago as dúvidas retroativas desse período. Sem falar com o Juvenal eu fiz isso. Passa dois dias, eu estou lá no Murumbi, tinha um evento lá na presidência. Quando eu chego para esse evento, estava um tumulto geral. O Juvenal tinha pedido ao gerente de futebol que fosse dispensar, fosse contratar o Muricy, e pediu ao vice-presidente de futebol, o Lopes, o João Paulo, que fosse dispensar. E estava contratando o Muricy, e contratou o Muricy. Eu fiquei numa alegria. Furou os seus olhos. Mas eu fiquei numa alegria. Ei, Juvenal! Fiquei numa alegria, que você não faz ideia. Foi fantástico, foi fantástico. Então tá bom, quem é o atacante dos sonhos do presidente ainda brasileiro de 2014? Hoje, possível de trazer? Bramovic. Não dá para trazer o Messi, porque não tem dinheiro para trazer, nem o Neymar. O ideal seria trazer a dupla. Mas isso nem se justifica. Nem no sonho? Nem no Playstation? Não, não, no Playstation dá. Não é nisso, não é isso. Hoje você tem mecanismos de captação de recursos para fazer investimentos dessa natureza. Eu não trouxe o Falcão, o rei de Roma, criando um fundo informal de investimentos. Juntei quatro, cinco investidores. Por que eu não posso fazer um fundo formal que hoje existe? Eu quero encerrar, já que o São Paulo, durante tanto tempo, e se agora tem umas brigas mais que saltam os olhos, mas nunca foi assim. Eu não sou São Paulo, ainda mais minha mãe é. Então, eu sei bem a história do São Paulo. Eu queria que você terminasse com um elogio ao doutor Calil. Que elogio o senhor faz ao seu opositor? Calil é um grande amigo. Calil é companheiro, meu amigo. Calil sentou nessa mesa onde está o senhor cinegrafista, e eu disse a ele assim, Calil, para com essa briga com o Juvenal. Você aproxima dele, você pode ser o candidato único de todos nós. O que mais você quer que eu diga? Senhoras e senhores, este é o doutor Carlos Miguel Aydar, candidato à presidência do São Paulo. Boa sorte. Obrigado, muito obrigado. Essa réplica que meu pai ganhou, dos conselheiros da época. A original é a festa. Enorme, é. Aí, quando o segundo título do campeão brasileiro foi comigo. Aí meu pai me deu... Quase que eu quero caçar de bola. Meu pai me deu de presente essa peça. Muito bom. Aí, Flamengo, quiser, está comigo. Obrigado.